Salve rapaziada, como que cês tão mano? Eu tava aqui ganhando mais um vídeo x1 E dessa vez é só pra você conseguir jogar Dizaname né mano? Será que a gente consegue jogar Dizaname? Vamos mais jogar mais um x1 aqui Vamos subindo aos poucos Já tamo como? No prato a todos Mano joguei 5 partidas que absurdo Ou você deixa a gente jogar mais um? A gente passa? A gente passa pra uro? Será? Eita chora Dali, dali Ou como eu jogo Dizaname né mano? Vou deixar pra banir Belana no final Porque ai Eles não podem descer Olha lá ó Banir Belana pro final cara Vou banir só descer tudo Ele vai achar que eu vou de guerreiro Ai eu banir Belana e pega Dizaname Ah Ou não tem como jogar Dizaname mano Desiste Desiste Pode desistir Já pode desistir Não dá Não dá pra jogar Dizaname Ou será que a gente ganha de rama? Será que eu quero jogar com uma skinzinha não mano? Ó Banir Skade Banir Zenkabe Roubado Vamos banir então Eu não vou banir Belana não mano Eu vou banir Belana sim Vou banir Belana sim Vou banir Belana sim Jogar de Bastet Eu tô afim de jogo de Bastet Mas se ele não banir Bastet Eu vou jogar de Bastet Se bem que ela tomou um nerfzinho né? Bastet também é pique roubado Bastet é bem roubada Banir a Nures Oh tem o Nures e o Cunhom Eu vou banir Eu vou banir a Nures Eu vou banir a Nures mano Eu vou banir a Nures e o Nures Eu tô banir Eu vou banir a Nures e o Nures Eu vou banir a Nures O Chato que vai sobrar é o Lourum mano Lourum também é pique Jato pra caramba Eu vou gravar meu gigante Eu vou banir o Gugamesh Eu vou banir o Gugamesh Eu vou banir o Gugamesh Perder um ban mano a gente joga com um piques piques pique off meta aí a companhia joga pique off meta outra guerreira é só muito ruim eu zero mecânica eu tenho zero mecânica de guerreiro e aí a gente joga de adc ou eu nunca joguei x1 de que ele eu tenho vontade de jogar agora eu tenho vontade de jogar de queribitz deve ser maior chato em frente a queribitz e aí mano a água de queribitz deixa eu ver aqui se tem algum outro pegar o pior que tem basté open né basté bacassura tá open nossa alvo de queribitz porque se ele pega a bacassura eu não vou me ferrar tá ligado que eu não vou jogar de bacassura ai meu deus que eu sou tóxico tóxico ai esse povo fica indo jogar de tsukuyomi mano ó mas eu tô de adc né eu não sei porque é skylo no creche de tsukuyomi mano eu já vi que vai ser trabalho ele tem bordinha de sessão 2 mano bordinha de sessão 2 é pesado ou não compensa fazer essa parada aqui é isso tem olhe da jungle mas é um tsukuyomi eu vou fazer a transcendência a transcendência como que é tá batendo skill antes também é muito chato o bom que aqui começa level 3 já tem um clio bacana mas é chato porque ele me poke de muito longe ai meu deus deixa eu ver como é que tava o ping aqui tem que chegar o mancha de pegar perto dele esse ele me tacar 3 miss que eu já coloquei ele aqui ó tacou no miss que eu o cara é esperto o cara é esperto mano já tô com metade da vida nossa eu fiz beats cara por que por que que eu fiz beats mano ah cara eu tô trolando velho eu tô assim nossa cadê meu match cadê meu shell cadê minha skill nossa pelo menos eu vou conseguir conterar o quem lá mano sei lá que eu vou conterar dele pelo meu ah mano eu fiz beats cara tô trolando o legal dela é que ela está com essa paradinha rápida mas dá menos mano nossa nossa minha vida nossa minha vida meu teu pé né ai olha o tanca nossa vai se matar hein cara vai se matar cara o cara se matou mano de graça ah por que não posso pegar a DC mano é muito fácil matar os caras só não quer né ah só muito bom de a DC é pra DC já o jogo já acabou o jogo já acabou o pernilongo o pernilongo o tamanho de pernilongo cara oa 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 é louco o tamanho desse pernilongo porque não é só exterminador mano eu ia me matar aqui beleza beleza não beleza tá safe já puxa aqui já puxa aqui já puxa aqui já puxa aqui já vamos já vamos tamo na crescente tamo na crescente opa atacando essas pequenibinhas aí mano vai se matar de novo você vai se matar de novo cara você vai se matar de novo a 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 o os sabe onde a a o o a o a uma mo o o Nossa, pega ele, pega o bandido, pega o bandido, ah, 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 que dó, que dó, mano, que dó de você, fechou minha transcendência agora, você deu sorte, cara, que eu não tava querendo te matar ali não, eu queria te jogar pra torre, eu tava trocando minha vida pra poder, né, jogar ele pra torre, ah, ia ser a play, mano, ia ser a play, dá um back, dá um back aqui, que o snowball não pode parar, ah, você não vai fazer isso, Ah, mano, ah, bom, ah, bom, mano, ele ia, né, ele ia fazer a criminalidade, ele ia perder o jogo na criminalidade, tá ligado, agora ele tem a chance, hein, dele, ele não fez o que, dele, dele, mano, cadê esse bandido, oh, 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 não avança não, não avança não, Ah, isso, eu tenho que acertar um basque, né, mano, tu me prendeu, mano, eu tô preso Aham, mano, eu também sei dar basque, cara, o basque em área Boa ulti, ah, opa, dá isso aí, bugou tudo, mano, bugou o jogo, cara Ah, ele é muito, é, mano, o Karibizu é muito Carlton Tsukomi, você é louco, tudo que ele faz é o contrário, ele taca 3, eu fico parado, ele não pode chegar perto porque eu bato nele, ele taca, ele taca a 2, eu taca a 2 nele, ele taca a ulti, ele morre, porque eu entro no meu oco aqui, oh, ele morre Vai, samba, 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 lá no carnaval, nossa, nossa, os meninos me quebrou Oh, não me encosta, não me toca, cara, não me encosta, me encostar já sabe Morreu, morreu, é outra, é outra Tá gemendo lá até agora, vou fazer isso Oh, caraca, o Karibizu é roubada, nossa Pique, 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 cansa, pique, né Cotou, caraca, Karibizu é muito cotou Pique, 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 pique Pique, pique, pique Pique, pique, pique Oh, ele podia ultar, né, mano, porque aí eu caio dentro da torre Leve ele pra dentro da torre Volta em mim aqui, oh, tô morrendo, hein Oh, tô morrendo, podia ultar em mim Oh Ele vai ultar mesmo? Você não vai fazer isso, mano Só se botar, cara, tancando essa torre Mano, esses caras, tá muito puto Puto Não, aqui a gente faz defesa Que ele nunca mais vai encostar um dedo Nunca mais com o meu Colete de atraprof de bala aqui esses tiros dele Esse tiro aqui Não passa Pode fazer aqui, ó Mano, é muito dano Oh, Karibizu é muito Brook Muito forte, cara, você é louco É muito forte Ela tem todos os seus porém, mas nossa É muito cotouco, cara É muito fácil Falar, ó, é isso Puxou o Heavy, mano Como é que eu vou limpar aqueles minis ali agora? Você que vai me pagar, mano? Você que vai me pagar os minis que eu perdi? Nossa, tem que me pagar agora Tem que me pagar agora Nossa, ele é bom Ele é bom? É agora, rapaziada Opa, não adianta não, cara Eu não erro Eu não erro Nossa, eu errei Eita, é jovem Ele pode me matar agora Nossa, vagabundo Estou dando isso aqui, caramba Vou te matar logo Opa, se matou Mano, tem meu oco, cara Estou esquecendo Ele vai me matar com meu oco Oco 1, cara Meu oco 1, você me matou Vou levar essa coisa, mano Ah, ele é compensador, mano Os minis que eu perdi ali, ó Eu mato ele e pego os minis que eu bato Ah, eu levo Ah, eu levo Ah, eu levo Meu Deus, o criminoso Olha, ele volta muito rápido, né, velho? Cara, volta rápido demais, mano Acabei de matar ele, já tá voltando Ele já deve tá me dando chase, já Olha lá Tá atrás de mim, já Vai tancar a torre Não deixa eu dar bem, não Vou fazer life steal aqui Atalanta não compensa Porque ele começou a defesa Mas é um oásito Mas é um oásito Vai ser um oásito Porque aí eu Tanca o ult dele três vezes Tanca um oco, tanca um oásito Tanca um oásito Opa Olha lá, olha lá, mano O maluquinho fez o... Ué, como é que eu sei que o raid dele foi feito? Se eu não fui lá checar Bizarro, né? Será que ele levou um Minion? Acho que ele levou um Minion, né? Deve ter levado um Minion pra lá Não adianta não, mano Vou fazer quanto sai se quiser, cara Te bato igual Oi Oi, que que é isso? Que que é isso, cara? Eu tô na paz Eu tô na paz, cara Nossa, também tá folgado Também tá folgado Tô ficando mais agora Vou tancar mais, o que que é isso? Nossa, que life trace que eu ganhei Ladrão Como assim, mano? Roubou o meu buff Roubou o meu buff Pega ele, pega ele Não adianta, cara Não adianta, mano Você não me mata mais Leve pra vocês logo Leve pra vocês logo Leve pra vocês logo Que essa gente mata já Anda logo, mano Não vai ganhar isso aqui, mano Gente, o game é meu Gente, o game é meu, mano Pior que eu achei que tinha usado ativo Eu não precisei Ah, vai dar, não vai dar, mano Dá bem Vou fechar meu life trace logo Vou fazer um 15, né? Vou fechar meu life trace logo Esse é meu Esse é meu Hum Não Esse é meu exec Acho que exec aqui é bom, né? Exec é o 15, hein? Ele pode fazer as penetrações dele lá Eu vou ficar sofrendo aqui Mano, que que é isso aqui, cara? Sujando meu mapa Ai, ele é bom Ele cancelou minha skill Vai, bate mais aí Tá batendo pouco Comecei com 500 de vida a menos, hein, mano Tô começando a trocar com 500 de vida a menos, cara Só vantagem, ó Fica se escondendo, meu irmão Puxa o wave Será que compensa fazer crítico? Ele vai roubar meu buff Vai, mano Não vou perder Tem mais Tem mais Tem mais Tem mais Ah, mas é muito chato esse crime, né, velho Puta merda Ô bicho chato Ô bichinho chato Tenta ele Pega ele Olha lá, tá se escondendo nos minions, cara Se escondendo nos minions Não pegou ele Ah, mano Ah, mano É muito chato, velho Meu Deus Só corredor Mano, todo jogador de Tsukuyomi joga assim, cara Todo jogador de Tsukuyomi joga assim, mano Ele taca as skills e fica correndo, mano Que ódio, cara Esse jogo adulto de Tsukuyomi Só tem, é, só assim que joga Tsukuyomi, cara Você não dá um passo, cara Você fica só de longe, mano Vindinho que tá jogando, mano Não adianta, né, mano Não adianta, né, mano O KDB é muito broken 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 Barinhão O KDB é muito broken Ele é um deus Ele é um deus Que não Você não tem counter Você não tem counter, cara Não adianta Fazer o que você quiser Ele tá louco pra me dar case, mano Bora, bora Bora pra tocar, mano Bora Troca, troca Vai Vai, vai Troca Agora morre de novo Morre de novo Tá ficando feio pra você, mano Pelou Ele apelou Não, né Vou dar JJ agora, cara Não compensa. Ele fez anti-healing. Achei que ia me matar. Coitado. 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 Coitado dele. Coitado dele. Coitado dele. Fazer até um critico. Tá muito fácil. Fazer o critico. Fazer o deathbang aqui. Fazer o wise demon. Vai, wise demon. Vai. Fazer o wise demon. Último item. A gente pega um critico. Uma penzinha de principal. Attack speed. Pog. Dependendo. Eu até vendo. O manequim. Pra fazer mais attack speed. A questão é que eu não tenho nenhum buff de attack speed. Nossa. Começou, né? Começou a palhaçada. Palhaçada, cara. Palhaçada. Tem que ficar matando ele. O problema é que ele me pokeia. Muita se eu chegar nele. Não. 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 Samba. 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 Levei seu chitã aqui, mano. Eu já não consigo chitar. Agora, consegui bastante dano nele, agora vou deixar os meninos levar, tá? Até a próxima. Ah, eles têm todas as minhas ferramentas. Pô, ele dá a cara a tapa, né? Ele dá a cara a tapa. Ele não é igual jogador padrão, não, cara. Fica pra gente tanto. Eu te mole, hein? Desperto não, mas eu te mole. Tenho o meu crítico, hein? Eu já tenho o meu crítico. Ele tá com slow e acho que vai me consolar, cara. Vamos lá, KPI. Agora morre. Agora morre, agora morre. Tá aí, F6 logo, cara. Já deu. Eu te matei 11 vezes. 11 vezes. 11 vezes pra se perceber, cara, que você não ganha da minha cara e bits incrível. 11 vezes. Ó, o Kermis é muito broken, né, velho? Puta merda. Countera muito, se o Kermis é muito counter. Mas é isso aí, mano. Obrigado por quem assistiu o vídeo. Tamo junto. Deixa o like, se inscreve no canal. Aestude.tv. Barra de Alex. Tamo junto. Ó, fechamos o passe, mano. Vamos dar um jogo de jogo pra ele aqui, ó. Sim, DMR! Sim, DMR! Dá na ele, rapaz. Ó, demos muito dano na ele. Muito broken, mano. Muito broken. Muito counter, muito counter. Mas é isso aí. Tamo junto!